Esquece aquilo tudo Sem eu querer dizer Volto atrás, se necessário for Desfaz as malas, por favor Tente compreender Sei que às vezes passo dos limites E quase sempre você tem razão Mas Te amo tanto Acredite nos apelos Do meu coração Meu coração Briga Desabafa Mas não vá Jogue essas malas no sofá Vamos sair Vamos jantar a sós Você está coberta de razões Aceito suas condições Por mim Por ti Por nós Brigas de amor Sei bem como é Quando você chorou Então eu percebi Te amo sim Só mais Uma vez Eu já sei Que fui eu Aceito tudo Menos Menos esse adeus Eu já sei Você está coberta de razão Você está coberta de razões Você está coberta de razões Você está coberta de razões Aceito suas condições Por mim Por ti Por nós Eu já sei Eu já sei Que fui eu Eu já sei Aceito tudo Menos esse adeus Although Eu já sei Mulher Nossa A CIDADE NO BRASIL